A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que institui e define diretrizes para a política pública Menstruação sem Tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos. Em audiência pública sobre o tema, realizada na Assembleia Legislativa em agosto do ano passado, foram registrados vários relatos que evidenciam um preconceito em torno do assunto, mesmo que a menstruação seja um processo natural do corpo feminino. Outro problema é que quando não há acesso adequado a produtos de higiene íntima, pessoas que menstruam fazem uso de soluções improvisadas para conter o ciclo. Diante disso, a deputada Ada de Luca, presidente do colegiado e autora da matéria, comentou sobre a importância da iniciativa. É uma questão literalmente de direitos humanos, é uma questão literalmente social, do nosso convívio estar do lado da gente, esse grande e absurdo problema que existe, de as meninas jovens tratarem a menstruação até como uma doença, porque não saem de casa, não vão à aula, não participam de nada, literalmente fazem a sua péssima higienização, não tendo inclusive apoio e nem dinheiro, quer dizer, apoio não, dinheiro mesmo, para comprar material higiênico para menstruação. A comissão aprovou ainda o projeto de lei apresentado pela deputada suplente Ana Carolina Martins, propondo alteração na Lei nº 15.381, de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão administrativa direta, autárquica e fundacional em Santa Catarina. A proposta exige a apresentação de antecedentes criminais, com o objetivo de conter a violência no âmbito do serviço público. Os projetos foram aprovados por unanimidade e devem seguir para votação em plenário.